E agora vamos aos números da violência contra a mulher aqui no interior do estado de São Paulo. Olha só, no começo deste ano, em janeiro de 2018, só neste primeiro mês, foram 3.409 casos de ameaça contra a mulher. Lesão corporal, foram 2.991 casos registrados. E no mês seguinte, em fevereiro, foram 3.051 casos de ameaça. Quer dizer, um número um pouco menor, mas ainda assim muito alto. E lesão corporal, 2.662 casos registrados. Bom, isso quer dizer que em média, a cada seis minutos, uma mulher foi alvo de ameaça ou lesão corporal no interior do estado de São Paulo neste começo de ano. Um absurdo, né gente?